Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha, como o vídeo é uma dica, na verdade são três dicas muito importantes, já vou logo pro assunto, senão o povo fica bravo. É o seguinte, hoje eu vou contar pra vocês uma função secreta que eu não encontrei no manual da máquina Lava e Seca e que eu descobri faz uns 15 dias que estou assim encantada. E outras são duas coisas, duas dicas, duas coisas muito importantes que você tem que fazer e que muita gente não sabe estar desesperada porque eu recebo muita pergunta naquele vídeo lá que eu fiz, que tá aqui ó, aparecendo pra vocês. Então eu resolvi reunir tudo num vídeo só e trazer aqui pra vocês, tá? Então já deixa seu like aqui no vídeo, já compartilha com alguém que tem esse tipo de máquina ou que tá querendo comprar uma máquina, é muito importante saber disso pra não fazer caquinha e não dar errado e depois ficar chorando porque eu tô vendo muita gente chorando por causa de uma dica que eu vou dar aqui que não fez e que acabou até estragando a máquina. Então ó, eu acho que essas dicas que eu vou passar aqui tá sendo assim, ó, o ponto importante pra minha máquina tá funcionando direitinho ela já completou um ano e dois meses quase e tá indo tudo bem, espero que continue assim. Chega de enrolação, vamos lá pras dicas. Você que acompanha aqui o canal, você já conhece essa aqui, essa figurinha aqui eu afastei ela aqui pra poder ficar mais fácil de mostrar pra vocês o que eu quero mostrar. Essa aqui é a WD4000 eu vou deixar o modelo dela certinho aqui, que é um número grande ele vem aqui ó, vem nessa etiqueta aqui ó, tá vendo? WD11M é um número bem grande, então eu vou deixar direitinho aqui pra vocês saberem tem um vídeo aqui completão dessa máquina que eu posso deixar aqui pra vocês também eu fui buscar esse saquinho aqui pra mostrar ele pra vocês porque é a pergunta assim que eu mais respondo naquele vídeo então eu resolvi falar dele aqui. Isso aqui que vocês estão vendo são parafusos gigantes que não vem na máquina ele está na sua máquina quando ela chega na sua casa eu sei que muita gente deve saber, mas muita, muita gente não sabe pelas perguntas que eu recebo lá você vai receber essa chavinha e o saquinho com manual, com umas tampinhas e tal mas esse parafuso aqui, ele tá na máquina aqui na parte traseira tem cinco buracos na máquina ó, lá, ali, aqui que vem esse parafuso que é o parafuso de proteção pra você tirar antes de instalar a sua máquina essa é a primeira coisa que você tem que fazer tem muita gente ligando a máquina sem tirar isso aqui aí a máquina dá aquele pulo gigante assim dessa altura e você acha que a máquina tá com algum defeito vou tentar tirar essa tampinha aqui pra mostrar pra vocês como é que ele vem ó, gente, eu coloquei aqui meia boca só pra vocês verem como é que funciona então esses cinco parafusos aqui, ó eles vêm pra travar a máquina ela não bater o tambor, não bater, enfim quando chega na tua casa, você tem que tirar isso aqui então antes de instalar, antes de tudo faça isso pra você não esquecer ela acompanha essa chavinha então, ó, chegou, encaixou e aí você vai remover esse parafuso eu quando comecei a rodar isso aqui, eu fiquei assustada porque é um parafuso grandão e eu fiquei, falei, nossa, será que isso aqui é pra tirar mesmo? mas é pra tirar mesmo então você tira tudo você vai rodando aqui esse parafuso e ele vai saindo eu achava que fosse sair só essa partinha aqui que isso aqui não fosse pra tirar mas é pra tirar tudo, tá? tua máquina tá pulando aí dá uma olhada se você tirou porque o risco de você danificar ela usando ela com isso aqui é muito grande ó, sai tudo isso aqui tem que tirar e aí você guarda isso daqui de todos fica esse buraco aí, ó guarda que quando você for mudar de casa vender tua máquina enfim, transportar ela você tem que colocar o parafuso pra não acontecer nada com ela, tá? tirou tudo coloca a tampinha aqui então essa tampinha é pra isso pra você fechar aqui os os buraquinhos não entrar nenhum bicho e ficar assim, ó fechadinho então anota isso aí que isso aí é muito importante voltando aqui pra parte da frente a segunda função né, a segunda coisa que você tem que fazer nessa máquina tá nesse buraquinho aqui, ó que é o filtro a gente começou a perceber um certo cheirinho ruim na máquina e a gente deixava ela aberta depois que usava e falava mas que cheiro que cheiro esquisito tal aí eu fui ler o manual fui procurar uns vídeos e aí eu achei a solução desse cheirinho que é a drenagem do filtro apertando aqui isso aqui abre e aqui tem um filtro que você rosqueia quando você desrosqueia ele elimina ele drena uma água que sobra aqui da lavagem você tem que estar sempre tirando escorrendo essa água daqui pra que não fique mau cheiro e pra que você possa limpar o filtro também então eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço toda vez que eu uso a máquina eu tiro essa água eu não lembro agora se no manual fala que você tem que tirar sei lá de tempos em tempos eu tô tirando toda vez que eu uso não me custa nada, né e mal não vai fazer não se assustem que vai sair sai uma água considerável ó eu usei ela ontem ó lá solta ó é mais ou menos um litro aí de água um pouquinho menos que eu tenho um ralo estratégico ali ó não é uma água suja pode ver uma água normal mas se você deixar parada lá dentro ela vai cheirar esse aqui é o filtro e você tem que fazer a limpeza dele porque enrosca fiapo bolinha então se você deixar acumular muito prejudica seu processo de lavagem pode entupir a máquina então eu tiro todas as vezes que eu uso a minha máquina terminei ali estendi a roupa ou tirei ela seca eu abro ali aquele compartimento deixa essa água escorrer e se tem fiapo aqui ó pode ver que tá bem limpinho o meu que eu tiro sempre mas quando tem fiapo eu vou, tiro lavo ele com água quente e assim que seca eu coloco no lugar é muito importante que você drene essa aguinha aqui pra ela ir embora ali ficar sempre sequinho você devolve o filtro limpinho e aí você não vai ter nenhum problema com a sua máquina tá? então dica 2 muito importante isso daqui dica extra 2 é que você aproveita enquanto seca você aproveita pra dar uma limpada naquele tubo ali também eu venho com um paninho absorvente e vou colocando aqui vou limpando deixo limpinho ali dentro também gente essa função aqui eu descobri através de uma de vocês que me segue que me deu essa dica eu não sabia isso aqui eu não vi no manual assim nossa pra mim é a dica da vida que é como fazer a sua máquina centrifugar duas vezes por que que é importante essa função? porque tem essa função rápida aqui por exemplo que ela lava enxágua e centrifuga tudo em 15 minutos só que ela não vai ela é automática então ela não vai na centrifugação mais potente ela vai aqui ó essa de 800 e aí quando você usa a função rápida normalmente você usa pra toalha de banho pra lençol aquela coisa que não tá sujo tá só pra tirar o suor sabe aquela lavadinha que não é aquela roupa encardida você usa na função rápida só que aí ela não centrifuga né naquela coisa mais forte e você sente necessidade de centrifugar um pouquinho mais pra você pular pra essa função aqui você tem que ir na lavagem de área ou na lavagem de algodão ou na lavagem de sintético o tempo é bem maior então quando você quer lavar aquela coisa mais rapidinha mas você quer centrifugar bem você não conseguia terminou lá de lavar já centrifugou mas você quer centrifugar mais um pouquinho pra sair quase seca você não quer secar mas quer centrifugar de novo você vem aqui por exemplo na lavagem de área pressiona aqui ó o centrifugar por 3 segundos e a mágica acontece ó lá ela eliminou a função da lavagem ela eliminou a função do enxágue e só deixou aqui ó a função de centrifugar então agora é só fechar aqui a porta apertar aqui o play e ela vai só centrifugar a roupa que tiver aqui dentro então eu achei muito legal porque aí você pode fazer aquela lavagem super rápida folha de banho por exemplo que é uma coisa que não tá encardida ou aquela roupa que você só quer tirar o cheirinho de CC sabe mas você quer centrifugar nessa aqui que aí a roupa sai nossa sai quase seca aí você faz aqui tudo em 15 minutos e depois você vem e só faz de novo a função de centrifugar gente isso aqui me ajudou demais eu amei saber dessa dica aqui adorei e aí você sabia dessas dicas conta aqui pra mim se você tiver alguma outra dica que você ache muito importante escreve aqui nos comentários que a galera lê eu também vou adorar saber deixa seu like a gente se encontra no vlog de amanhã tchau tchau